Olá, hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Mutirão contra a Covid-19 imuniza 4.600 crianças. Beneficiários do passe estudantil precisam se recadastrar. Prefeitura segue com sorteios do programa Nota Certa. E ainda a Prefeitura de Uberlândia concede 10% de desconto em IPTU pago à vista até 25 de fevereiro. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Uberlândia no ar pra você. Começamos falando da vacinação. A Prefeitura de Uberlândia realizou neste fim de semana um mutirão para imunizar crianças com idades entre 5 e 11 anos. Ao todo, 4.662 mil crianças foram vacinadas durante o mutirão, sendo 2.326 somente no domingo. A ação foi pensada para ampliar a acessibilidade dos pais à vacinação infantil contra a Covid-19 e para proteger essas crianças antes do início das aulas, que está previsto para o dia 7 de fevereiro. O cronograma de vacinação para pessoas acima de 18 anos em Uberlândia continua e está disponível no portal da Prefeitura e a vacinação segue nos próximos dias. É muito importante vacinar. Não pode faltar nenhuma vacina. Tem que vacinar sempre. Para não pegar coronavírus e também para não transmitir para as outras pessoas. E a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, informa que começa na próxima segunda-feira o recadastramento, na verdade, nesta segunda-feira, dia 31, o recadastramento anual para os beneficiários do passe estudantil. O procedimento será realizado na Ubertrans, a Associação das Empresas do Transporte Coletivo Urbano, que é responsável pelo sistema integrado de transporte. O atendimento será feito de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. A pedido da Prefeitura, haverá um horário especial aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia, apenas para estudantes. E é necessário apresentar grade horária, evidenciando que o aluno está matriculado, precisa ser no nome do aluno e estar devidamente carimbada pela instituição. Também é importante ter dados pessoais do beneficiário, carteirinha para validação, entre outros documentos pessoais. A Prefeitura segue com sorteios do programa Nota Certa. A Prefeitura de Uberlândia segue com as premiações do programa Nota Certa. Podem participar cadastrados no portal da Prefeitura, que exigem a nota fiscal de serviço eletrônica de prestadores de serviço da cidade. O cronograma do Nota Certa 2022 foi publicado na última semana no Diário Oficial do Município. De acordo com o programa, que é um estímulo à cidadania fiscal, todo mês são realizados 37 sorteios com prêmios que variam de R$ 500 a R$ 10 mil. Já os prêmios de final de ano variam entre R$ 10 mil e R$ 100 mil. O resultado do sorteio para as notas emitidas em dezembro deve ser divulgado até o dia 7 de fevereiro. Já para as notas fiscais que foram emitidas em janeiro, o sorteio está previsto para 19 de fevereiro. O cronograma completo você confere no portal da Prefeitura. Vamos falar de música. A Banda Municipal fará série de apresentações em praças públicas. Iniciar amanhã com música é a proposta do projeto para ver a banda tocar da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A partir de quarta-feira, dia 2 de fevereiro, a Banda Municipal de Uberlândia leva o som dos instrumentos de sopro e percussão às praças da cidade, tocando um repertório rico aí para todos os gostos. A primeira parada é na Praça Rubens Pereira de Resende, na quarta-feira, às 9h30 da manhã. Na quinta-feira haverá show itinerante na Praça Paris, às 8h30 da manhã, no bairro Roosevelt. Com exceção dos dias 7 e 8, a banda percorre várias praças até o dia 13, quando se apresentam no Parque do Sabiá, às 10h da manhã. Então, se você gosta de ver a Banda Municipal tocando, não perca essa oportunidade. O repertório foi todo pensado para os públicos, agradando todas as idades. Vai do clássico, MPB, rock, nacional, internacional, trilha de filmes dobrados, entre outros. Por conta da pandemia, que não tem como ver a Banda passar, a gente mudou para ver a Banda tocar. Ou seja, a gente escolheu esse horário de manhãzinha para a população que está indo trabalhar, que está chegando no serviço, para não parar para ver. E a Banda passa, o contrário. Para a pessoa passar e ver a Banda tocar, por conta da pandemia. A ideia é mais ou menos essa, certo? E o repertório nosso vai do popular ao clássico, né? E passa por MPB, rock nacional, internacional, trilhas de filme, dobrado sinfônico. E aí é a Banda completa que vai. E a ideia é a gente passar pelo maior número de praças que a gente conseguir, né? O cronograma 2022 para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, já está disponível para consulta. A Prefeitura de Uberlândia vai conceder 10% de desconto nos carnês pagos à vista até o dia 25 de fevereiro. Então, anote essa data. Ainda redução de 8% e 5% no valor total, de acordo com a data de vencimento. O contribuinte também tem a opção de parcelar o imposto em até 6 vezes. É possível acessar a guia pelo portal da Prefeitura ou diretamente na plataforma de atendimento, que fica na Prefeitura, né? Aqui no centro administrativo. Nesse caso, é preciso reservar horário pelo serviço de agendamento online. Quem optar por gerar o boleto pelo portal da Prefeitura, basta clicar em www.uberlândia.mg.gov.br para depois escolher a opção Serviços, encontrar o item Segunda Via Prefeitura e localizar a guia. Quem não quitar o IPTU à vista até 29 de fevereiro, pode ainda conseguir desconto de 8% para pagamentos até 31 de março e de 5% para vencimento de 18 de abril. O pagamento integral feito após essa última data é até 29 de abril, não terá desconto. O contribuinte também pode escolher por parcelar, né? Com vencimentos em 29 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro. O parcelamento só não pode ser feito quando o valor do IPTU for inferior a R$ 91,80. Escola Água Cidadã inicia atividades de educação ambiental. As escolas e entidades já podem agendar atividades de educação ambiental desenvolvidas pelo programa Escola Água Cidadã do DEMAI. O programa atua em diversas frentes e tem como objetivo desenvolver a consciência da preservação dos recursos hídricos. Entre as atividades realizadas pelo projeto, é possível agendar palestras interativas sobre temas relacionados à educação ambiental, como o consumo consciente de água e os pilares do saneamento básico. O programa também conta com o teatro de fantoches, Turminha do Cerrado, o cinema ambiental Cine Água, visitas ao Museu da Água, além de jogos didáticos e gincanas. Também é possível realizar visitas técnicas à estação de água Capim Branco, a estação de esgoto Beirabinha e também a fazendinha Água Viva. Para agendar visitas ou participar de outras atividades, as escolas e instituições podem entrar em contato pelo telefone 3233-2567 ou enviar e-mail escolaaguacidadã.mg.gov.br. Notícia boa, atleta do Praia conquista duas, Praia Clube Futel, agora é uma parceria, conquista duas medalhas na Copa Minas de Atletismo. O atleta Marco Túlio da Silva, da equipe Praia Clube Futel, conquistou duas medalhas na Copa Minas Loterias Caixa de Atletismo neste sábado, dia 29, em Belo Horizonte. O jovem de 17 anos ficou com ouro nos 800 metros rasos e com a prata nos 1.500 metros rasos. Desde o ano passado, ele tem se destacado em todas as competições que participa. Ele obteve a sétima colocação no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 e ficou em primeiro lugar no ranking mineiro, categoria também Sub-18. A partir de agora, ele se prepara para as competições previstas para os próximos meses, incluindo a Copa Brasil, que acontece 13 de março, e também o Campeonato Mineiro de Atletismo Sub-20 e o Brasileiro de Atletismo Sub-20 também. Parabéns aí para o Marco Túlio e para toda a equipe. A edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você e até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.